Vou direto ao ponto. Se você que está em casa e ainda tem dúvida de que essa nova onda de pandemia do coronavírus não chegará no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, não se iluda. Hoje eu cheguei cada vez mais preocupado, eu diria quase que em pânico. E eu explico. Não se admire se chegarmos nacionalmente a 2 mil mortos por dia, 2 e 500, 3 mil, como foi nos Estados Unidos naquela fase mais aguda. Nós estamos vivendo aquela fase que a gente viu os Estados Unidos passar. E a gente ficava com medo dos Estados Unidos. Era o tempo em que a gente pedia que ninguém viesse de lá para cá. Pois bem, hoje estamos vivendo aquela onda. Aqui na Paraíba não se admire se chegarmos a mais de 50 mortos em 24 horas. Mas eu não só vim aqui para fazer esse medo, não. Eu vim também para dizer como é que se estabelece ainda fragilidades para se pegar o coronavírus. Primeiro, nos ônibus. Segundo, no trabalho. Terceiro, em casa, quando recebemos amigos, familiares, achando que família não transmite coronavírus. Dos ônibus não precisa dizer muito. É só ver as fotos que estão circulando por aí que ali é uma ducha do vírus. E quem anda naqueles ônibus são os que trabalham nos vários locais de sua cidade e que levam e trazem o vírus. No trabalho é exatamente o excesso de confiança que há alguns tempos que conhecem o amigo, trabalham com o amigo há muito tempo e acham que ele não tem o vírus. E em casa, ainda as pequenas festinhas de amigos, do vizinho, do parente que chegou, porque não pode ir para o restaurante, não pode ir para uma balada, vem para casa. Então, nesses três locais onde vocês encontram o Covid e a morte. Uma sugestão final. Home office, se você puder fazer no seu trabalho, proponha seu chefe, se isolem nesses próximos 15 dias. Fique só para a gente não ter que lamentar mais mortos como estamos a chorar a cada dia amigos e pessoas do nosso convívio partindo. É o meu apelo e o meu alerta nesse dia. Pelo sim, pelo não, esta é a minha. e o meu apelo. 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 E o meu apelo.